Olá, gente! Mais um vídeo de retrospectiva dos meus sabões. Tem um sabão que... até a mãe Lourdes mesmo falou comigo Ai, minha filha, esse sabão que ficou muito bonito. E realmente, ele fica bonito e fica cheiroso. Um sabão simples, com essência. Você pode botar essa essência que você compra ou você pode optar em colocar como eu vou colocar hoje. Eu vou colocar baunilha pra ficar uma coisa assim doce, entendeu? Eu quero um cheirinho diferente. Então, eu vou fazer novamente na garrafa pet, tá? Com um litro de óleo. Vamos ver se a moça aqui não derrama tanto. Os vídeos têm sido rápidos, fáceis. Eu tô atendendo a pedidos. Não vou tirar sequência. Só se não tiver mais pedidos. Eu tô acompanhando no caderno direitinho os pedidos que me fizeram. Não vou pular. Depois vou estar fazendo também alguns vídeos de amigas youtubers também. Valorizando o trabalho das minhas amigas. Ó, aqui tem 150 de soda cáustica com 100 ml de água. Tá? Eu vou colocar só um pouquinho de detergente, porque pra mim é o que endurece. Então, eu vou colocar só 50 ml. Ó, só 50 ml. E perfume, esse... Esse que eu tô usando, é... Não é... Não tô ganhando nada, não. Mas ele tem um perfumezinho. Entendeu? Que é que ele controla o odor. Então... Eu tô usando esse. Por isso que eu coloquei. Tá? Então, eu vou colocar a baunilha aqui. Eu vou, ó... Vou até destampar aqui, gente. Direto. E vou colocar assim. Como é que eu posso saber a quantidade, Andréia? Ó, o meu aqui tem 30. Você pode botar 15 pra essa quantidade, tá? Aqui, ó. 15 ml. Se você quiser, você também pode colocar tudo. O gosto é de quem faz o sabão, entendeu? Mas pra essa quantidade aqui, já fica perfumado. E quem comprar o seu sabão, vai dar pra sentir o cheiro, sim. O que não? Ó. Nossa, que cheiro gostoso. Sabão super rápido. Super prático de fazer. Eu já expliquei. Pra quem não consegue, pode fechar. Rolar sobre a mesa. Fazer voltinha. Ih, derrobei tudo. Fazer voltinha. Rolar pra lá e pra cá. Tá? Pode fazer tudo isso. Pode só ficar assim. Ai, eu não aguento, Andréia. Então, ó. Se você não aguenta, não se incomoda. Ai, eu com a mão só não aguento. Então, vai com as duas mãos. Mas não deixe de fazer. Faça, é uma terapia, ajuda na economia caseira. Pra quem vende, pra quem quer utilizar, porque esse sabão, ele tem uma durabilidade maior. E, pessoal, uma roupinha com cheirinho de baunilha, tá bem grossinho já. Não sei se vocês estão percebendo. Já mudou a cor, a coloração, ó. Como é que tá ele. Tá bem com a corzinha de baunilha mesmo. E eu já vou colocar aqui nas forminhas já. Viu, gente? Foi batendo um papo. Eu só vou tentar não jogar fora, né? Ó, já tá bem grossinho. Esse aqui ficou bem grossinho logo. E sabão bem simples, gente, viu? Coloquei quase nada. Vou ter que tirar daqui rapidinho. Help, filha. Ó, tá endurecendo dentro da garrafa. Não, nem foi preciso mexer muito. Agora, esse aqui deu um a menos. Então, tem um quilo e meio de sabão aqui. Eu vou continuar aqui. Deixando descer. Acertando. E assim que o sabão estiver seco, eu mostro pra vocês. Tá bom, gente? Beijos! Olá, gente. Estamos aqui com o resultado aqui do nosso sabão de essência. E no caso aí, eu coloquei a essência de baunilha, tá? A pessoa me fez o pedido. A minha mão tá até úmida aqui. Eu tenho que... Ficar aqui. Porque eu tava soltando. Ó, eu deixei ele um dia e meio, tá, gente? Ó, como é que ele ficou. Olha a plástica dele. Tá, vocês procurem ver aqui, ó. Tá úmido? Porque a minha mão tá úmida. Tá, você vê se tá duro? Tá duro. Todos os lados. Então, é só a gente ter cuidado na hora de tirar. Passa a faquinha, como eu expliquei ontem no outro vídeo. Pra gente não tirar nenhuma lasquinha, nada dele, tá? Aqui tem um pequenininho, ó, tá vendo? Tipo essa lasquinha aqui. Eu fui afobada, ó. Aí a gente acaba destruindo a nossa obra-prima, né? Isso aqui é a nossa obra-prima. Esse aqui também, ó. Tá vendo? Ficou um pedacinho aqui. E esse aqui vai ficar pro meu uso. Porque só deu um pedacinho. Tá? Mas ele também tá, ó. Duro, 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 duro. Então tá aí o sabão com essência de baunilha. Gente, tá gostoso mesmo. Tá vontade de comer. Pra quem é gulosa feito eu, né? Tudo vale. Menos comer sabão. Deus me livre. Deus me livre. Então, gente. Um beijo enorme pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Continuem colocando os pedidos que eu estou anotando agora. E estou fazendo em série. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo enorme. Gente, cuidado com essas chuvas. Tô preocupada com todos. Com todo mundo. Tá? Tenho orado por todo mundo. E vamos orar um pelos outros. Tá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Mas aí fala assim, por que que deixou acontecer? Por que que deixou? As coisas de Deus são um mistério. Tá? A gente pede, mas é feita a vontade de Deus. Então vamos pedir a Deus pra que Ele nos atenda. Tá bom? Antes que aconteça. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.